A pergunta que eu faço, Emerson, é a seguinte. Eu vejo em muitos jornais, americanos, ingleses e europeus, matérias muito equivocadas sobre o que acontece aqui no Brasil. O que me parece ser uma distorção deliberada, omitindo alguns episódios graves, como por exemplo o ativismo judicial que tem acontecido aqui, e distorcendo também, passando uma imagem errada do presidente Bolsonaro. Você também observa isso? Olha, eu concordo com você 100%. Nos últimos dois anos eu tenho ficado muito aqui na Europa, e a imagem que vem do Brasil, a imagem que a imprensa brasileira fala aqui na Europa é totalmente distorcida da realidade do que acontece no Brasil. Então, infelizmente, criou uma imagem muito negativa aqui na Europa de um governo que está trabalhando muito para acertar o Brasil, e para melhorar o Brasil. Então, é triste a gente ver esse tipo de imagem falsa criada aqui. Com certeza, eu não concordo. Eu acho que nós temos que esclarecer muito, e, obviamente, se for eleito, eu vou ter uma ponte muito maior com o Brasil, uma ligação muito maior com o Brasil, uma voz muito mais ativa aqui para falar a verdade aqui na Europa, no Parlamento Italiano. Uai, seu app de vídeos curtos.